Vamos falar de operação da polícia? Pela manhã, nossa equipe acumpriu desde as primeiras horas da madrugada com o Eliandro Piva e também com o Wesley Lemos uma operação da Delegacia de Homicídios. Eles estão investigando e chegaram agora à prisão de pessoas que estariam envolvidas com crimes especialmente na Zona Sul, inclusive com assassinatos aqui na cidade. Vão ver essa reportagem chamada de Pax Romana, reportagem em chatela. O dia começou com dezenas de viaturas da polícia nas ruas. Na madrugada, as equipes se reuniram na Delegacia e seguiram para a Zona Sul de Londrina. A operação contra uma quadrilha envolvida com o tráfico de drogas e o tribunal do crime. A investigação apontou que são bandidos perigosos, responsáveis por pelo menos dois homicídios. A operação de hoje, essa intenção é desarticular essa facção criminosa que fez o que fez no tribunal do crime. Por isso, nós cumprimos diversos mandatos de busca. Não havia elementos suficientes para pedir a prisão, mas hoje, com essas buscas, acredito que a gente consiga. Os assassinatos aconteceram em 2020. As mortes eram decretadas após um julgamento em que a facção criminosa decidia o destino das vítimas. Ronit Moreira da Silva foi morto no Conjunto União da Vitória. Cerca de dez dias depois, Bruno César Evangelista foi assassinado no Jardim Gapó. Neste caso, a morte do Ronit foi sem a autoração dessa facção criminosa. Uma pessoa ligada ao Ronit teria acionado essa facção criminosa e cobrado essa morte. Em razão disso, houve esse tribunal do crime e foi decidido, então, que a morte do Ronit, o vulgo Pinduca, foi sem a autoração dessa facção criminosa. Em razão disso, os dois envolvidos foram decretados. Ou seja, foram condenados à morte. Na verdade, decidiu condenar um e absorver o outro. Então, foi por isso que o Bruno César Evangelista foi executado. A apuração foi comandada pela Delegacia de Homicídios. Contou com mais de 60 policiais civis e apoio da Guarda Municipal. Ao todo, 14 mandados de busca e apreensão e dois de prisão. Um alvo já estava preso. E o outro foi detido em uma casa, no Conjunto Cafezal. Ele é irmão de Bruno e, para a polícia, está envolvido na morte de Ronit. Ele é irmão do indivíduo que atirou e ter recebido a ordem do dono de uma biqueira para executar o Ronit. Por isso que ele foi preso, porque ele estava junto com o irmão no momento do disparo de arma de fogo. É o crime querendo substituir o Estado. Então, tem a gravidade, mas também eram diversos alvos. Foram 16 mandados judiciais cumpridos. E a gente tem que fazer isso de forma simultânea. Não dá para fazer em momentos alternados, senão um infrator passa a notícia para hoje. Daí, a necessidade de um empenho de grande número de policiais. Um dos alvos da operação tem diversas passagens pela polícia. O homem, conhecido como Betinho Capetinha, é considerado um dos líderes da facção criminosa em Londrina e região. E pode estar ligado diretamente aos crimes. O Silvugo Betinho Capetinha não terminou de prisão, mas vai ser aqui investigado e interrogado como um dos mandantes da morte do Bruno César, porque ele teria participação nesse tribunal do crime. Durante as buscas, não foram encontradas drogas, mas celulares foram apreendidos e podem colaborar nas investigações. Na casa de uma mulher, a polícia apreendeu 22 mil reais, que podem estar ligados ao mundo do crime. Ela tem participação direta no dia que houve essa reunião, que houve uma discussão. Ela estava presa até recentemente por tráfego de drogas e estava com tons de eletrônica. No momento da sua busca na residência, ela quebrou o celular para tentar dificultar as investigações e tinha lá quase 22 mil reais, que ela não consegue explicar a procedência desse dia. É certeza que nesse celular que a mulher quebrou, tinha ali as ligações, as mensagens trocadas, que pudessem levar a polícia até alguns nomes. Mas a perícia do Instituto de Criminalística pode ajudar a polícia nesse trabalho. Então, vamos lá.